E aí sacadinha, só quem tá gostando do DVD Joga a mãozinha pra ficar bonito Ela trancou a porta Começou a me beijar e já me jogou no sofá Ligando o som, vai vindo agora Falando que ia dançar, apenas ver e não tocar Tava querendo o que? Sem roupa pra que? Me provocando lentamente, deixando o clima quente Mas me fala o porquê? Só entre eu e você O que cê fez comigo? Que agora eu só quero você É a mais louca da cidade, me chamou pra sua casa Só me deixando olhando, rebolando na minha cara Mais louca da cidade, não me provoca não Queria me punir, mas eu que fiz a punição É o mais louco da cidade, me chamou pra sua casa Só te deixei olhando, rebolando na sua cara Mais louco da cidade, não me provoca não Queria me punir, mas eu que fiz a punição Tava querendo o que? Sem roupa pra que? Me provocando lentamente, deixando o clima quente Mas me fala o porquê? Só entre eu e você O que cê fez comigo? Que agora eu só quero você É a mais louca da cidade, me chamou pra sua casa Só me deixando olhando, rebolando na minha cara Mais louca da cidade, não me provoca não Queria me punir, mas eu que fiz a punição É a mais louca da cidade, me chamou pra sua casa Só te deixei olhando, rebolando na sua cara Mais louco da cidade, não me provoca não Queria me punir, mas eu que fiz a punição É a mais louca da cidade, me chamou pra sua casa Só me deixando olhando, rebolando na minha cara É a mais louca da cidade, me chamou pra sua casa Só me deixando olhando, rebolando na minha cara É a mais louca da cidade, não me provoca não Queria me punir, mas eu que fiz a punição Louca, falcão, perdoa não Cê tá tudo, bebê! Palmas pra Anabrune! Palmas pra Anabrune!